Olá galera, aqui é Júlio, aí galera, ó como tá aqui, finalizamos aqui ó, esse trabalho com sucesso Aí galera, olha, veja aí de passo a passo pra tu ver, pra vocês verem, ó A parte de baixo, todo preto, né, com os pujadores em preto aqui, ó Esse aqui tem duas portas, né Ó como ficou lindo galera, ó Tem um balcão aqui, né, ó Ó essa portinha aqui, ó Do lado dessa porta vai ter três gavetas, galera, ó Duas gavetas menor e tem essa outra maior aqui, ó Ó como é top Ó, essa aqui, ó, é debaixo da pia É debaixo da pia, ó Isso aqui também, ó, do lado do canto aqui, ó Pronto, galera, aqui do lado, isso aqui é uma máquina de lavar louças Aí aqui no final tem uma portinha aqui, ó Pronto Ó, galera, também tem uma pia aqui Outra pia aqui, ó, separada Série de balcão aqui, ó Pronto, aqui em cima, galera, aqui tem, ó Né, ó, o micro-ondas Em cima do móvel de micro-ondas Tem essa duas portinhas aqui, ó Né, ó Aí tem essas outras duas aqui Maior Bem dividido, galera, olha Coisa linda A outra aqui, ó Do lado da janela Ó, tudo divididozinho As prateleirazinhas Tem janelão aqui, ó Aí aqui tem essa aqui, ó Aí do lado Isso aí, galera É um nichozinho do lado, né Ó, tudo isso Portinha linda aí, ó Ó, o lindo é essa aqui, galera, ó Que essa aqui, ele Ele abre assim, ó E tem dois pistãozinhos aqui, ó Essa aqui é o final, ó A última portinha E do lado da última porta tem, ó Pode ver que tem aquela prateleirazinha, ó Ficou top, galera, ó E aí Obrigado.